Música Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Nem tudo é grano e pano Cê vence mais em seus maros Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Satisfação meu mano Boa batalha pra nós Alguém tem uma água por aí família? Se tiver pra já chegar logo menos Se tiver pra eu ir Aê Caraca Isso é horrível Aê que a RZ começa monstro Lili na resposta 30 segundos E aí o papel é um só Quem não levantar a mão certo Ou vai perder 50 pontos Ou vai ter um fio Ou tá voltando no Bolsonaro Nós tá vendo quem é quem Essa é a verdade Essa é a verdade Essa é a verdade E aí geral certo Sou maluquinho envolvido Muito obrigado Não vou jogar golfe baixo Só levantar a mão Ah não vou demanar isso aí Vamos resistir mais uma Certo família Resistência Isso que nós é Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do motivo do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do motivo do Brasil Toma cuidado que eu tô em campo Joga bola aqui é que eu vou matar Você sabe que eu tô pedalando Na sua cara eu vou entortar Você sabe que eu sou artilheiro Pode acessar meio comico Só que eu sou a nova geração Na sua frente é um fenômeno Eu posso aterrar Posso travar Mas eu sei que eu vou acertar Um rio tá na minha vida Tem que ir nessa jornada Eu vou trilhar Eu vou até caminhar Só na disputa Sabe que eu tô aqui Somos filhos do nada Tamo no topo Isso não faz zona pi Então você sabe que eu faço diferente Você não pega bem aqui essa ideia Vou chegando no freestyle Vou mostrando que você é um comédia Mas eu faço até uma gracinha Te explico nesse tanque É claro que eu faço uma gracinha Que eu tô no tampo Então está em tampo Essa aqui é a parada Não grita tanto Não paga de louco Tá ligado nessa fita Te falo que agora Você vai tomar um reboco Até porque a Lili troca rima E se preciso Nós troca até soco Passarinho que perdeu o ninho Sabe o que é Que vê no topo Até porque é vivo Nas alturas Nessa saga Eu tô recaminhando Só de quando eu perdi chão Sempre seguindo a parada voando Você acha que você é brabo Você acha que você é bom Não adianta Você só fazer uma rima Pai aí Pesa na sua entonação Guarulhos é um caldeirão Essa aqui é a parada infeliz Só que nesse caldeirão Ali me veio seu elemento X Se você não entendeu Eu te garanto No verso frosa Não precisa de três de mim Pra minha rima Vim ser poderosa É isso Foco na votação Foco na votação Certo Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do QRZ Diferentemente Muito barulho Que gostou das rimas da Lili Boa Zero E tudo que vai Volta E aí A mesma fita Vocês vão ver Eu vou ter que falar de novo A praga Não tenho 50 cantos pra perder Já tenho três filhos Vai tomar um custo É isso hein família Muitas boas energias Tá foda que você tá no caldeirão Esse recado é pra você Você tá no caldeirão É licença pra chegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Dois 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 Burro Que bom Você não errou Tá por quê Essa é a risada do palhaço Só que nessa é a Arlequina Você não entende mesmo Que é o combo E rapidinho A Lili vai Te virar pra cima Só que nessa eu te falo agora Aqui o meu combo É sempre na rima Não é R1, R2 Mas eu te garanto Que nós tá com os coiote da Arlequina Pô Então pega mesmo a sua visão Não preciso nem pagar De carneficina Até porque eles tão Venom Quem fala muito E quem ensina Essa aqui é a parada Nós troca sílaba Nós troca soco A diferença é que eu olho na cara Não toco minha face E a olha no olho Demorou Então linha de soco Você sabe nessa trilha Só que eu falei Que eu tô em campo Seu perto R1 Você sabe a gol de cabadinha Pode passar que você é a Arlequina Sua vingança Sabe que eu vou sofrir Você é a Arlequina Você sabe muito bem É Batman que ri Então Eu posso até salvar Eu sou a vingança Você sabe que você Pode dar uma risadinha Mas pode passar O Batman que ri Hoje eu vou amassar Esses com a medinha Você é a Arlequina Pega o seu saco Mas eu vou mostrando Que você é um botão Na batalha é pica na sua cara E a bateria toda Vai gritar um tantidão Terceiro 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 É isso hein caralho Tá fina hein E a melhor vibe do Brasil É na batalha do estudante O que vocês querem ver Songe Vibe do Brasil É na batalha do estudante O que vocês querem ver Songe É na batalha do Brasil É na batalha do Brasil Pode passar Pode passar Pode passar Pode passar Pode passar Pode passar Então A batalha é olho no olho Você tá olhando pro chão Não entendi sua visão Só que agora você sabe que eu chego pra plateia Sempre tô fazendo informação Não precisa de visão Posso ser o demolidor Você não tá entendendo aqui essa demanda Então Eu falo até de super herói Que eu conquistei o cosmos Mas vamos ter ter minha pança Você não sabe quem sei né Essa que é a parada Rá 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 é do Coringa E ele não é da Arlequina Só que é diferente Por isso que eu tô te montando Budizinho Hoje eu acabo com a sua vida Então eu te explico agora Nós fechava junto Só que o bagulho é rima Até porque abandonei o Budizinho Depois que eu encontrei O bom de árvore de rapina Como quem nós fechava junto Eu não te conheço Eu não tô entendendo esse papo Seu ser é meu papo Você sabe que agora Eu tô fazendo um freestyle E exato um papo Você fala até que é Arlequina Isso que você fala Você sabe que eu chego no mundo Só que eu sou o flash Quem é o flashpoint Pra te matar é só um 30 segundos 30 segundos Caralho Você tá ligado nessa Que eu e eu te mostro Aqui como eu te mato Até porque 30 segundos Pra nós é muito Pra quem já aprendeu A se virar com quatro Você acha que você é bom Mas eu te mostro Você não é Falou que você era o Budi Que você falou que era aquilo Você não tá sabendo Mas onde eu moro Sua fé Quem falou foi você A canta com suas palavras Não vem falar mentira Perante a minha voz Você sabe que eu tô fazendo a rima Pode olhar a câmera Que eu falo por nós Sabe que eu vou decapitar Você fala de sobe De Budizinho As estressas Demorou Você fala de Budizinho Baterá a cabeça da Lilinha Sobremesa Bata, bate volta Bata, bate volta Bata, bate volta Bata, bate, pensa Então cala a boca Depois da outra Você pensou Agora que é banca moral Bota a minha cabeça Em cima da sua mesa Mas não é Prefeito É prato principal Essa que é a farada Que você não tá entendendo Você fala sobremesa E é tudo isso Bota a minha cabeça Lá sobre a mesa Pra fazer eles pensar O que você não faz Ter visto O que eu tô fazendo Eu tô disseminando Você sabe que tá extinto Você sabe que aqui eu grito Só que o cristal E aqui hoje é garimpo Que eles ouviram O grito de socorro Você não entende A porrada de Van Damme Você travou Depois que eu vendei a punch Agora outra punch E seu patirante Que pão de um carai Cala a boca Seus amigos estão gritando Mas na verdade Eles que estão loucão Você falou que a sobremesa Estava sobremesa Na verdade É o seu corpo Que jogou no caldeirão Eu tô ligado nessa voz Eu te mostro agora Que a vida não dá bobeira Você tem panela Não tem problema Além de MC Sou filha de cozinheira Porra Aê família Daora Você é louco É isso aí Caldeirão Aê Porra de rima Certo Voto pra um MC só Consciente Com vontade Aê Porra de rima Quem gostou das rimas Do QRZ Faz muito barulho Diferentemente Barulhos Barulhos Pra quem gostou das rimas Da Lili O grito Deu Lili Certo Você vem aqui Canta Mãozinha Então chama Aê Levanta uma mão Quem gostou das rimas Do QRZ Só uma mão e segura Pro menor Acerto Aê Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Seis Dez 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 Levanta só uma mão E segura pra Lili Quebrada Acerto? Uma mão só Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dez 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 Dezoito Dezenove Vinte 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 Uma Vinte Duas Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Seis Seis Vinte Nove Trinta 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 E uma Trinta E duas Trinta E três Trinta E quatro Trinta E cinco Trinta E seis Trinta E set E oito Trinta E nove É isso Lili Próxima Paz Boa Tem mais mão ali Certo Tinha Não é Pronto Que aí É Pronto Pronto